As maiores autoridades do estado reunidas para prestigiar o grupamento de intervenção rápida ostensiva, o Popular Giro. Hoje comemora 25 anos, esse batalhão aqui, no início ele passou a ser referência para o Brasil todo, poder também outros estados copiarem. E nós estamos cada vez mais avançando, avançando naquilo que é a eficiência desses nossos profissionais aqui, que realmente é um ataque rápido, é uma chegada rápida, é uma capacidade, principalmente em cidades com grande fluxo de carro. Às vezes a dificuldade de deslocamento faz com que o giro chegue sempre à frente, podendo ali estar ainda no momento onde as pessoas estão sendo atacadas e resolver o problema. O batalhão da polícia militar foi criado em 1998. Coronel Júlio César Mota, hoje na reserva, é considerado um dos fundadores. Muito orgulho, né? Porque outras pessoas também acreditaram nessa ideia, no projeto e quiseram fazer o curso, vieram. A própria instituição que acreditou na ideia e deu todo o apoio. E hoje o giro é uma referência não só aqui para Goiás, para o Brasil e para o exterior também. 25 anos se passaram e o giro, que nasceu inspirado em uma experiência internacional, se tornou modelo para o Brasil e para o mundo em motopatrulhamento. E isso graças aos investimentos crescentes do governo de Goiás. Investimento de mais de 6 milhões de reais, investimento na segurança pública nos últimos 5 anos, 300 milhões. O ano passado fizemos investimento de mais de 60 milhões em compra de armamento, equipamentos de ponta, que estão sendo entregues esse ano. Isso é condições de trabalho, mais segurança para o policial e para a população. Durante a cerimônia foi inaugurada a nova academia de musculação, alojamentos e uma pista de treino. Também foram repassados equipamentos de proteção e anunciada a chegada de mais 40 motocicletas para reforçar o patrulhamento. O governador Ronaldo Caiado e o vice-governador Daniel Vilela entregaram condecorações aos veteranos Cavaleiros de Aço. Para mim é uma honra, né? Cada dia que você amanhece é uma honra. Ainda recebendo uma decoração dessa é melhor ainda. As crianças e adolescentes do projeto Construindo Campeões, que praticam boxe no batalhão, assistiram a cerimônia de aniversário do giro com brilho nos olhos. Para mim é uma inspiração ver eles aqui e participar do boxe, porque isso me incentiva cada vez mais a prosseguir a realizar meu sonho. E isso me deixa muito feliz por estar aqui nesse momento. O governador Caiado destacou que o giro, ao lado das demais forças policiais, ajuda a fazer de Goiás exemplo nacional em segurança pública. Todos os nossos policiais estão integrados na área da inteligência, na área de planejamento, como também a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a GAECO. Enfim, todas as ações nossas, elas são muito bem monitoradas. O que é a terra é a alma, o tempo mais da vida, os teus visões e os campos têm as flores.